Com mais de 3 quilômetros de extensão, a Avenida Paulo Facine possui uma variedade imensa de restaurantes, bares, lojas, comércio no geral e até área para lazer. É aqui que está um dos maiores parques da nossa cidade, o Bosque Maia. Além disso, aos domingos temos a ciclovia com mais de 6 mil metros de extensão. Eu queria saber, Douglas, você costuma frequentar a Paulo Facine? Frequento há bastante tempo, porque esse é um dos principais locais que estão localizados, as principais casas, restaurantes. Se pudesse definir a Paulo Facine em uma palavra, o que você diria? Um lugar interessante. Você encontra de tudo aqui, eu acho que a gente não precisa sair de Guarulhos para resolver nada. Para mim é o melhor de Guarulhos, o melhor lugar de Guarulhos. São diversas tribos que encontram aqui na Paulo Facine uma imensa variedade de locais para jantar, para conversar, para encontrar os amigos, fazer um happy hour. Muitos comércios, muitos pontos de diversão, a coisa evoluiu bastante. Ela está mais frequentada, está bem melhor. E vocês que não moram aqui em Guarulhos, o que vocês acham da avenida? Dentro da cidade de Guarulhos, eu acho que é o melhor ponto que tem aqui. Os ambientes são legais, são meio atrativos, dá para você se divertir bastante sem ir para tão distantes. Onde você está? Eu sou de Alemanha, perto de Frankfurt. E você, frequenta Paulo Facine também? Curta e deixe seu comentário aqui.